Você chegou ao canal DescomplicaTec, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como alterar a vibração das chamadas no celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra. A vibração das chamadas é assim, quando a pessoa te liga, se você deixou configurado ele vai vibrar e vai também fazer um toque. Só que algumas pessoas não gostam da vibração que já veio aí disponibilizada no celular, já veio de forma nativa. Então você pode alterar e ir assim, para alterar você vai clicar nas configurações do celular, você pode clicar aqui nas configurações, clicando para cima e vai na engrenagem. Clicou nas configurações, você vai descer aqui com essas opções de configuração e vai chegar nessa, som e vibração. Clicou em som e vibração, várias outras opções aparecem na tela, você vai agora descer nelas aqui e tem a vibração da chamada. Então quando você vem em vibração da chamada, ele vai mostrar qual é a vibração que você tem. Aqui tem a intensidade da vibração de chamadas, ou ela pode estar mais fraca, mais fraquinha aqui, você quase nem sente tanto na mão, quanto você pode estar bem mais forte. Aí você escolhe aqui. E aqui você vai ter as opções. Se você deixar silencioso, ele não terá nenhuma vibração. Então se você gosta dessa parte, é só o toque, vai fazer aquele barulho do toque que você escolheu e deixa sem vibração. Ou você vai escolher as opções que tem. São várias opções aqui. No vídeo eu não vou conseguir mostrar para vocês que tem aí diferente, porque não está fazendo som. Mas aqui você tem as diferenças. Essa aqui, ela é média, ela faz um toque e uma pulsação rápida. Essa aqui ela fica fazendo mais tempo, ela fica vibrando o celular bastante tempo. Tem essa outra aqui. E assim você vai escolher aqui nessa área. Quando você escolheu e deixar aqui com esses tiques aqui, marcadinho, ele vai agora mostrar a opção que você tem. São várias. Você tem várias opções aqui que você pode escolher dentro dessas vibrações aqui, para que você deixe para o seu celular. Deixou, quando alguém te ligar, ele vai fazer essa vibração aqui que você escolheu. Segurando o celular na posição que eu estou aqui, você sente bastante diferença de uma para a outra. Gostei dessa, que ele fica fazendo ali uma sequência de vibração, para, depois volta de novo. E é nessa tela que você vai fazer. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo.